Eu tô ligado nesse jeito dela Tá me avisando pra eu tomar cuidado Que é pra não sofrer uma decepção Isso tira o meu sono, yeah Cheira me avisando e eu não quis ouvir O que ela gosta eu não consigo dar Já fiz de tudo pra ficar com ela E o negócio dela é Ana Gabriela Cheira me avisando e eu não quis ouvir E o que ela gosta eu também vou gostar Já fiz de tudo pra ficar com ela E o negócio dela é Ana Gabriela Lá, lá, iá, lá, iá É Ana Gabriela Lá, lá, iá, lá, iá Ainda gosto dela Lá, lá, iá, lá, iá É Ana Gabriela Lá, lá, iá, lá, iá Seu José Fala aí, Tiagão Qual é desse esquema aí, cara? Cara, ela gosta do que tu gosta, né? Pô, ha, ha, ha Fica assim, eu não consigo dar Sabendo não sou ciumento Sem ressentimento, não dá nada não E faz um tempo que na rede dela Já não tá rolando uma conexão Afilando, eu já tô em outra Vem pegar sua roupa com o seu José Aquele cara que sempre dizia Que eu nunca seria o que você quer Cheira me avisando e eu não quis ouvir Que o que ela gosta eu não posso dar Já fiz de tudo pra ficar com ela E o negócio dela é Ana Gabriela Cheira me avisando e eu não quis ouvir E o que ela gosta eu também vou gostar Já fiz de tudo pra ficar com ela E o negócio dela é Ana Gabriela Lalaia, Lalaia, Lalaia É Ana Gabriela Lalaia, Lalaia Ainda gosto dela Lalaia, Lalaia É Ana Gabriela Lalaia, Lalaia Tá tudo bem Cê sabe a vida é mesmo assim Tá tudo bem É bom pra você e pra mim Mas pense bem Se quiserem me chamar É só deixar a porta aberta que eu vou entrar Lalaia, Lalaia É Ana Gabriela Lalaia, Lalaia Ainda gosto dela Lalaia, Lalaia Ainda gosto dela Lalaia, Lalaia E da amiga dela